Jornalista da Globo é brutalmente agredida ao filmar briga no Piauiense. Homem com o uniforme do Autos toma à força o celular da profissional do Globosport.com e a agarra pelo pescoço. Nossa senhora, vamos ver. Cenas lamentáveis ocorreram no campeonato Piauiense, no confronto entre Autos e Fluminense do Piauí. A jornalista Emanuele Madeira, do Globosport.com, foi agredida e teve seu celular tomado por um homem uniformizado com a vestimenta do Autos enquanto filmava briga generalizada entre as duas equipes. Cara, mas tu sabe que um cara que participa da torcida organizada do Autos do Piauí ele não tá com a cabeça num lugar decente. Ele não tá num lugar muito legal na mente dele. É que nem quando eu solto aquelas notícias que a torcida do Guarani e da Ponte Preta se espancaram num lugar... Por que vocês tão brigando? Caralho, por que vocês tão brigando? Já viu a torcida do Real Madrid e do Barcelona se espancando numa praça? Não, sabe por quê? Porque o time deles é bom pra caralho. Quanto mais tu briga pelo teu time, pior ele é. Por isso que a torcida do Vasco sempre tem briga. Vai ver a torcida do Flamengo depois que começar a ganhar uns negócios? Eles não brigam mais. Eles ficam... Cara, campeão de todas essas porra aqui, mano. Por que eu vou brigar? Tem vídeo aqui? Não. É foda, né, cara? Porque eu acho que esse é o tipo de coisa que não falam pras pessoas na faculdade. Porque esse tipo de coisa acontece com jornalista homem, desde sempre. Quem ouve relato de jornalista da velha escola? Os caras falam que é copo de mijo na cara. Os caras da torcida... Tipo assim, se tu... Por exemplo, tu é o jornalista de Porto Alegre, aí tu vai cobrir o Grêmio ou o Inter. E aí vai ter um jogo do Grêmio ou do Inter no interior, numa cidade do interior. E os caras relatam, cara. A gente chega na cidade lá e os caras tentam virar nosso ônibus. Pedrada no ônibus. Tipo, isso acontece, né? Isso acontece desde sempre. Só que aí inventam que, sei lá, que o esporte é um lugar maravilhoso e que é super legal. E aí as mulheres ficam, a gente quer participar também. Aí elas vão lá e tem um louco que é da torcida organizada do Altos. E aí ele pega no pescoço da mulher. Não que ele devia fazer isso, mas é isso que tem lá. O que tu acha que vai ter no jogo do Altos com o Fluminense do Piauí? O que tu acha que vai ter lá? Só me explica. O que tu achava que ia ter lá? Eu queria ver o vídeo, mas não tem. Ai, ai. Isso aqui, isso aqui. Floyd Mayweather expulsa noiva stripper de mansão. Quê? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí